Não sei se você já percebeu, mas Mercúrio e Vênus são os únicos planetas do sistema solar que não tem luas. Enquanto a Terra tem uma, Marte tem duas, Júpiter tem mais de 90, Saturno tem mais de 200 luas conhecidas, e até pequenos planetas anões como Plutão tem satélites, esses dois mundos orbitam o Sol completamente sozinhos. Mas por quê? O que faz deles exceções nesse sistema solar tão cheio de luas? Eu me chamo Gabriel Nogueira e você é sempre muito bem-vindo nesse canal. E hoje, vamos entender o porquê Vênus e Mercúrio não tem luas. Simbora! Para entender a ausência de satélites naturais em Mercúrio e Vênus, precisamos entender como as luas nascem. Elas podem surgir de três formas principais. A primeira é a formação junto ao planeta. Os planetas se formam dentro de discos de gás e poeira ao redor de estrelas jovens. À medida que a matéria gasosa e sólida começou a se unir e crescer devido à gravidade, elas deram origem a planetesimais. E esses planetesimais crescem ainda mais e dão origem a planetas. No entanto, perto desses planetas em formação, uma parte do material também começava a se unir, formando pequenas esferas que, com o tempo, se tornavam luas. E essas luas logo ficavam próximas dos planetas em formação. É assim que acreditamos que nasceram as grandes luas de Júpiter e Saturno, como Ganymedes, Calixto e Titã. Elas se formaram praticamente juntas com seus planetas, crescendo ao lado deles. Essas luas costumam ter órbitas bem estáveis e regulares, girando quase no mesmo plano e sentido da rotação do planeta. Um indício claro de que nasceram ali e não chegaram depois. A segunda forma é a captura gravitacional, como parece ter acontecido com Phobos e Deimos em Marte. Nem todas as luas nasceram juntas aos planetas que orbitam. Algumas foram capturadas mais tarde, quando um asteroide ou pequeno corpo passou muito perto e foi preso pela gravidade do planeta. Isso só acontece se o objeto perder velocidade, ou se houver alguma interação que roube parte da sua energia, como uma colisão ou a ajuda de outra lua já existente. Além das luas de Marte, outro caso é Tritão, a maior lua de Netuno, que orbita no sentido contrário da rotação do planeta, o que indica fortemente que ela foi capturada. E a terceira maneira são colisões gigantes, como no caso da nossa lua, formada do impacto entre a Terra e um corpo chamado Theia. Há cerca de 4.5 bilhões de anos, Theia se aproximou tanto da Terra que acabou gerando um impacto tão violento que lançou uma enorme quantidade de rocha derretida para o espaço. Esse material acabou se agrupando e deu origem à lua que conhecemos hoje. Esses processos são comuns, mas dependem de muitos fatores. Massa do planeta, gravidade, distância do Sol e até o que estava acontecendo ao redor deles há bilhões de anos. Pelo menos depois de muito caos, cada planeta do Sistema Solar acabou ficando com um ou mais companheiros os orbitando. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Localizado a cerca de 58 milhões de quilômetros do Sol, Mercúrio é o menor e mais próximo planeta do Sol. E essas duas coisas já são um enorme problema para manter luas. Qualquer objeto que tentasse orbitar Mercúrio estaria sendo puxado com força pelo Sol. A gravidade solar é tão forte que uma lua simplesmente não conseguiria ficar presa. Além do mais, Mercúrio é pequeno e tem uma gravidade fraca. Mesmo que uma lua se formasse ou fosse capturada, ela acabaria espiralando em direção a Mercúrio e colidindo com ele, ou seria lançada para fora da órbita. Uma coisa que você precisa entender é que todos os planetas do Sistema Solar possuem uma região em volta deles chamada Esfera de Rio. Essa região é até onde vai a influência gravitacional de cada planeta. Por exemplo, a Terra tem uma Esfera de Rio que se estende por 1,5 milhão de quilômetros. A nossa lua orbita a Terra a 384 mil quilômetros. Ela está dentro da influência da Terra. Se caso ela se afastar para além da Esfera de Rio, a gravidade da Terra não vai segurar mais. E quem vai capturar a lua vai ser o Sol com sua gravidade. Planetas muito grandes costumam ter esferas de rio muito mais extensas. Agora, se caso a lua orbitasse muito abaixo da Esfera de Rio, quase colada na Terra, ela iria atingir uma região chamada Limite de Roche, que é a distância mínima que um corpo celeste pode se aproximar de outro sem se desintegrar devido às forças de maré. O limite de Roche da Terra fica a 19 mil quilômetros. Mas, esse é o limite para a Lua. Esse valor depende da densidade do objeto que está se aproximando. Voltando para Mercúrio, como ele orbita muito próximo do Sol, a nossa estrela exerce uma força gravitacional imensa sobre ele, muito maior do que Mercúrio pode exercer sobre qualquer satélite. E como ele é muito pequeno, sua esfera de rio é minúscula, cerca de 110 mil quilômetros de raio. Já o limite de Roche de Mercúrio depende da densidade da lua hipotética que se aproxima dele. Se fossem luas com densidades de 2, 3 ou 5 gramas por centímetro cúbico, o limite de Roche iria variar entre 6 mil e 8 mil quilômetros da superfície. Ou seja, abaixo de 8 mil ou 6 mil quilômetros, a Lua seria destruída pelas forças de maré. Acima de 110 mil quilômetros, o Sol tomaria o controle gravitacional e arrancaria a Lua de sua órbita. A esfera de rio de Mercúrio é tão pequena e tão próxima do limite de Roche que simplesmente não há espaço seguro para uma Lua existir. E mesmo se desse certo alguma Lua existir no pouco espaço disponível, as perturbações do Sol seriam tão fortes que a órbita da Lua se tornaria instável em poucos milhares de anos, até ela ser ejetada ou colidir com o planeta. Muito bem, e Vênus? Por que não tem uma Lua sendo que é maior que Mercúrio e também está um pouco mais distante do Sol? Uma hipótese nos diz que Vênus já teve sim luas no passado, formadas após grandes impactos, assim como a Terra. Mas algo aconteceu. A rotação retrógrada de Vênus, ou seja, ele gira no sentido contrário da maioria dos planetas, girando no sentido horário, pode ter sido o fator decisivo. Por algum motivo, talvez outra colisão, Vênus mudou o sentido de rotação e passou a girar no sentido contrário da órbita da sua Lua. Então, enquanto o planeta começou a girar no sentido horário, sua Lua o orbitava no sentido anti-horário. O problema é que se uma Lua orbita em sentido oposto à rotação do planeta, as forças de maré do planeta fazem com que ela perca energia rapidamente e acabe caindo no planeta. Modelos de simulação indicam que uma antiga Lua de Vênus pode ter colidido com ele há bilhões de anos, fazendo ele girar em sentido horário, e acabou destruindo qualquer outra Lua que existisse. Ou seja, Vênus provavelmente teve luas, mas as perdeu. Se não fosse por isso, uma Lua poderia orbitá-lo tranquilamente, já que seu limite de roche e a esfera de rio devem ser bem afastados. Dependendo da densidade da Lua, ela orbitaria Vênus sem grandes problemas. Isso é algo semelhante ao que vai acontecer com a Lua Tritão de Netuno, já que como ela está orbitando o gigante de gelo no sentido oposto à sua rotação, ela vai acabar perdendo energia e se aproximando de Netuno, sendo totalmente desintegrada quando atingir o limite de roche do planeta. Sabe por que lá nos confins do Sistema Solar, Plutão consegue abrigar 5 Luas em sua órbita, mesmo sendo menor que Mercúrio? Justamente porque Plutão fica quase a 6 bilhões de quilômetros do Sol. A gravidade solar por aqui é tão fraca que Plutão domina um enorme volume de espaço ao seu redor. Sua esfera de rio chega a cerca de 6 milhões de quilômetros, muito maior do que a de Mercúrio. Além disso, Plutão também tem Caronte consigo, sua maior Lua, que juntos cria um campo gravitacional estável e complexo, que ajuda a organizar as outras Luas menores. A gravidade solar próxima é o maior inimigo de qualquer satélite natural. Nas regiões externas do Sistema Solar, mesmo corpos pequenos conseguem segurar Luas por bilhões de anos. Então, no fim das contas, Mercúrio e Vênus não têm Luas por causa de uma combinação de fatores. A gravidade fraca de Mercúrio, a influência intensa do Sol e, no caso de Vênus, a rotação retrógrada e uma possível colisão no passado. Eles são lembranças vivas de um sistema solar caótico e violento, e mostram que nem todos os planetas nasceram para ter companhia.